Gente, bem-vindos! Hoje a gente vai gravar o videoclipe de montanha-russa e a gente tá com uma equipe toda preparada aqui, compreendo todas as normas de segurança, para que o videoclipe fique incrível e para todos nós também, que a gente esteja seguro, na verdade. Cabelo molhado, que a gente faz um toque de sensualidade, olha aqui, olha, a gente vai ter um cabelo molhado, aproveitar esse meu novo look, já que eu cortei o cabelo, e eu convido vocês a assistirem agora o making of desse dia, para vocês conhecerem um pouco como é que é a dinâmica de uma gravação de videoclipe. Tchau! Tchau! Estou levando a Kelly para o site. Eu sou a Bela Fernandes, sou dançarina, coreógrafa e arte educadora. Eu recebi essa missão de fazer o videoclipe de montanha-russa com a Kelly Key, e me sinto muito lisonjeada, porque já tinha trabalhado com ela em Aumento Som, e eu recebi a missão de fazer um clipe que tivesse muita coreografia, que os fãs pudessem reproduzir a coreoa em casa também. E o meu objetivo principal foi fazer essa transição da Kelly Key, dessa garota que tinha um público bem jovem, para esse mulherão que ela se tornou, então trazer algo bem atual, bem pop e ousado principalmente, porque ela já é super sexy naturalmente, então como é que a gente poderia explorar mais isso? E eu acho que vocês vão se surpreender quando assistirem um clipe. Prova disso é meu estado, aqui ó, toda suja, porque a gente deu o nome de verdade, se jogou no chão, então vai ter coisas que eu acho que vocês nunca viram a Kelly Key fazendo, e eu espero muito que vocês curtam, assim como eu curti fazer parte desse processo. Um beijo e aproveite. Oi galera, meu nome é Fernando Moraes, sou diretor do clipe Montanha Russa da Kelly Key, estamos aqui finalizando o set, e a gente vai trazer muita energia corporal, espero que vocês gostem da atitude de toda a dança da Kelly, e quero ver todo mundo dançando também a coreografia, e espero que vocês gostem também do clipe, tá bom? Nosso amor é uma montanha russa, que desacelera quando a gente não se junta, uma montanha russa Ah, o nosso amor é uma montanha russa, ele acelera quando a gente se junta, uma montanha russa Ah, o nosso amor é uma montanha russa Ah, o nosso amor é uma montanha russa Ah, o nosso amor é uma montanha russa Ele acelera quando a gente se junta, uma montanha russa Ah, o nosso amor é uma montanha russa Ah, o nosso amor é uma montanha russa Ah, o nosso amor é uma montanha russa E acabou! Meus amores, ficou incrível! Convido vocês a assistirem o videoclipe de montanha russa, tá maravilhoso! Seguimos todas as normas de segurança, a gente tá tomando todos os cuidados, eu tô sem máscara por conta do trabalho, mas todos nós fizemos o teste, tá todo mundo de boa aqui, tá? Fiquem ligados nas minhas redes sociais porque a gente tá cheio de desafio de dança, de abertura de perna Espero que vocês gostem! Tchau, tchau!